Sábado O mesmo dia é diferente Parece que logo cedo dá a formiga na cama da galera Todo mundo sai pra rua Ninguém quer saber de casa Mais rua do que carro, com certeza Porque carro é playboy Sábado é a melhor noite pra ficar Pra ficar assim, ó Pega uma, dança maço Pega outra, dança maço Pronto, ficou? Se depois não rolar nada, tchau Mas se rolar, crawl Hoje tem baile no morro Já mandei buscar meu manto do Timão Vem atrapado, mas não vou passando Na pista, para o coração Pelo louro, pivete, a noite promete Ela só quer um médico pra mim É na intenção do fato, quer ir pro abate Rola sacanagem, sim Me desculpa, doutor, mas a filha gosta de bandido Alugamento das partes Que nós é o chefe da diretoria Quer ter vida de luz Primeira, ia ver Mas só não se esquece Que é só por um dia, vê Filho da cara não é proporcional E no final de tudo te botou Já veio na fura do prazer Os menina foi satisfazer Ela desce na pontada Ela sobe sem bater neurose A sorte que tá com envolvido Ama o perigo, dá tudo por um artigo Ela desce na pontada Ela sobe sem bater neurose A sorte que tá com envolvido Ama o perigo, dá tudo por um artigo É o coaching Então pega a visão Diretamente É Restante, lock, lock Restante, lock, lock Tá ligado? Essa é a central funk Tem que respeitar Tem que respeitar Urra E aí E aí E aí